Bem gente, isso aqui é a pantera, muito conhecida de vocês, não levanta meu filho, ela não tá andando. Bem, a pantera está com sinomose, doença terrível, por isso ela tá aqui na gaiola, ela tá isolada. A primeira coisa, quando o seu animal estiver adoentado ou você ter sintoma de qualquer coisa, você deve pegá-lo e isolá-lo, tem que isolar, gente, tem que isolar, beleza? Ela não gostou do fígado não, mas ela come algumas comidas, né, vou pegar até um pateiro aí depois pra ela. Ela tá se alimentando basicamente, opa, fechar aqui, ela melhorou um pouco, ela tá levantando, tá levantando agora, né, filha? É, basicamente, a pantera se alimenta de carne. A carne moída, eu tava agarrando o céu da boca dela, eu parei, isso aqui é fígado, fígado de frango cozido. Entendeu? Ela não tá comendo muito bem o fígado, mas o frango ela come muito bem. Então, carne moída, frango, só proteína, ela só tá comendo proteína. E eu dou um pouco de leite também pra hidratar. É, os sintomas da sinomose da pantera começaram com tosse e remela. Entendeu? E quando eu notei que já estava com a doença, a gente isolou para tratamento. Um outro que teve doente com sinomose, que deu sinomose, mas já se curou, é o chorão. Tá gordo, igual um baleiro. Falar nisso, chorão tá lá fora, né? Pera aí. Ô, chorão! Chorão, meu filho! Chorão? Cadê o chorão? Chorão? Chorão, ali ó, ali ó. Ali, ali, ali. Chorão? Olha lá o viadinho. Vem, chorão! Aí, ó. Tava com sinomose e o viadinho já se curou. Sobe, meu filho. Sobe, sobe, sobe. Sai, ó. O capachinho. Vem cá. Vem cá. Ele melhorou. E tá brincalhão, ele tá muito feliz com essa melhora, tá? Olha aí que safadinho, tá? Esse é o chorão. Bom, nossa querida Pantera, esperamos ela que ela tenha a mesma sorte, né? Será feito todo o tratamento. Não é o mesmo tratamento do chorão, porque o chorão não chegou nesse estágio de estar magro, estar fraco, não andar, não. Ele só dava a conversão. Tava no início, tá? Mas a gente vai mostrar pra vocês todo o tratamento. Espero que vocês rezem pela recuperação dela. E principalmente, gente, que vocês doem aí e ajuda pra medicação dela. Que é 40 reais por dia. É um vidro de soro globulin. Ela precisa um por dia, senão não cura, tá? 10 dias, são 400 reais. Tô precisando pra salvar a vida da Pantera. E eu ainda não consegui, tá? Tô com as contas zeradas. Eu não tenho condição de comprar. Se vocês puderem ajudar, eu vou ficar agradecido. E a vida da Pantera depende dessa ajuda. Valeu. Tchau. 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 Tchau.